Música É, só com chimarrãozinho mesmo Aqui em Goiânia está tão quente, tão quente que eu ao trocar a camisa Tive a impressão de que ao colocar esta Eu era queimado, a camisa está quente Sabe quando esfria mesmo lá no Rio Grande do Sul, nós sabemos Que quando esfria de verdade a gente encosta a roupa E sente a roupa gelada Aqui é o contrário, aqui a gente sente a roupa quente Queima quase a pele da gente Como se a gente tivesse passado a roupa agora antes de colocar Impressionante Assustador isso Eu não me... e olha que eu não sou tão guri assim, viu E olha, não me lembro de ter passado por tanto calor assim Ah, mas o chimarrão não é quente? É quente Mas ao tomar a gente se sente mais refrescado Por que acontece isso? Não é o objetivo do nosso quadro hoje, não é agenda, não é pauta nossa E também eu não entendo por que isso acontece, não é? Mas aí o pessoal da física de plantão pode explicar para nós de que se trata Eu encontrei Uma rede social, no X O ex-Twitter Um texto desesperador Desesperado De um jornalista que merece O meu respeito, merece a minha consideração Que é o Tiago Barbosa Que além de jornalista É pós-graduado em História Isto já quer dizer alguma coisa Sobre alguém que escreve Não a partir de intuições emotivas Circunstanciais Subjetivas Sem consideração Com a realidade E a superestrutura Que faz esta realidade ser assim Tão cruel como é Então eu me permito ler o texto Para depois comentar rapidamente Quero aprender a fazer Comentários e reflexões curtas aqui Escreveu o Tiago Barbosa Jornalista E pós-graduado em História Quer dizer, o jornalista Tiago Reconhece Reconhece Que esta realidade do Brasil É desesperador E como demonstrações Desse desespero Essas coisas como O candidato Marçal Consideradíssimo Na candidatura A prefeito de São Paulo No entanto Um bandido Um criminoso Charlatão Condenado pela justiça Isto O Tiago Barbosa Pontua Como sinal Da situação Difícil Como ele diz No Brasil De eclipse De apagamento Do país Escuridão No país Outro sinal É o fato De Jair Bolsonaro Continuar livre Eu me permitiria Acrescentar aqui Que o judiciário O congresso E amplos setores Da sociedade brasileira Com a sua mídia Foram rápidos Em derrubar A presidenta Dilma Por pouco Não aprenderam E depois No julgamento E prisão Do presidente Lula Mas Bolsonaro Está aí Está livre Semeando Ódio E fascismo Por todo o Brasil Tiago Pontua isto Como um sinal Do que a direita É capaz De fazer Os senhores Presidentes Da Câmara Dos deputados E deputadas Do Senado Barganhando Com O orçamento Brasileiro O orçamento Nacional Recebendo Carradas De bilhões De reais Para seus projetos Pessoais Impondo O executivo Envergonhando O judiciário Como Demonstração Do que a direita Suja Como sempre É capaz De fazer E faz A direita Também Que se manifesta Pela mídia Normalizando O extremismo Tornando coisa Normal As fake news Mentindo Adoitadamente Sobre a realidade Esta realidade Que tem Que tem ali A Venezuela Que tem ali Alexandre de Moraes Que tem ali As condenações Dos golpistas Tudo fake news Para livrar A cara Dos piores E não Coloca A Venezuela Entre os piores Mas Atacada Pelos piores Mentida Pelos piores Como Demonstração Do que a direita É capaz De fazer E esta Mesma Direita Usando Os Bets Esses joguinhos Da internet Para empobrecer As pessoas E jogá-las Em dívidas Insanáveis Enquanto Eles Engordam As suas burras Cozinheiro Que é Do povo E Um texto Curto Mas de uma Provocação De reflexão De atitude De indignação Tiago Barbosa Conclui Sinalizando Que o Brasil Se encontra Num extraordinário Impasse Como ele disse No começo Período Tenebroso Da história Um impasse Tenebroso Também Aqui Qual é O impasse O de acender Ou alerta Ou De se apagar De vez E é exatamente Nesse impasse Que se encontra O Brasil Ou ele Acende o alerta Isto é O povo se mobiliza Mesmo que as suas lideranças Não queiram Porque participam Agora De campanha eleitoral E câmaras E vereadores E prefeitos E prefeitas E não sei o que Não tem tempo Para o povo É preciso Que se acenda O alerta Se ligue O botãozinho Da mobilização Porque não há Outro caminho Não Não nos enganemos Que Lula Imaginando que Lula Está livre Porque foi eleito E eleito Por poucos Votos Acima Do usurpador Do golpista Do ladrão De joias Do fascismo Desta direita Então Meus amigos Minhas amigas Ou o alerta Se acende Ou nós apagaremos Para sempre Brasil Se apagará O mínimo Que construímos Se apagará Já Muita coisa Se apagou No Brasil Como amplos Setores Da Petrobras Que foram entregues Vendidos Como saneamento Básico Privatizado Como energia elétrica Privatizada Como as comunicações As redes De comunicações Suas grandes Empresas As mãos De picaretas Que dão risadinhas Explorando Do povo Enganando O povo Mentindo Para o povo Entregando O povo Como bananas Colocadas Num prato Em troca De muita Negociação Que os enriquece É isto Que é a direita Não há Aquela figura Da direita Dos chamados Conservadores Que privilegiam A família Que privilegiam A fé Que privilegiam A religião Tudo isto É fácil Não existe Direita Santa Não existe Direita Boa Generosa Na hora Do aperto E da crise Como a que nós Vivemos No mundo De hoje A direita Não se envergonha De estender As mãos Os ombros E tudo Sobre a sedução Do fascismo Muita gente Não sabe O que o fascismo Fez Na Itália Na Alemanha Depois no Brasil Com a ditadura militar Em toda a América Latina Com a ditadura militar Mas é bom Que não Abusemos Desta preguiça Em acendermos O sinal De alerta A direita Está em toda Parte Ela está Na mídia Na grande Poderosa Mídia Mandando E desmandando A verdade Não existe Isso é a verdade Da mídia A verdade É que Perpassa Os noticiários Que perpassa As novelas Que perpassa Esses filmezinhos Esses enlatados De Hollywood E até mesmo Esses filmes Muitos dos filmes Produzidos Nacionalmente Poucos se salvam Nesses shows Esses espetáculos Se distribuem Por aí Com apoio da mídia Para enganar o povo Para iludir o povo Para divertir o povo Para distrair o povo A direita Está nas igrejas Como eu Insisto Em denunciar Está nas igrejas E os direitistas As igrejas São muito chatos São muito nojentos São fofoqueiros São armadores De trampas Para torpedear Os caminhos Dos justos Das pessoas justas A direita Está nas maçonarias A direita Está nos parlamentos Está nos executivos Municipais Estatuais E também Faz parte Do governo federal Na câmara E no senado A direita Está no judiciário Julgando conforme Os interesses Da minoria Dominante A direita É nojenta A direita A direita É imporcalhante A direita Tem práticas Genocidas Como nós sabemos Que ocorreu no Brasil E que ocorre ainda Eu tenho experimentado Cada vez mais isso Apesar da idade Eu tenho visto Gente Clamando Por justiça Porque a direita Está instalada Estalada em secretarias Estaduais Ironicamente Ironicamente Nas secretarias Responsadas pela segurança Dos estados Para preservar As suas facatruas As suas sujeiras As suas negociadas Tudo que faz Para roubar Do povo A direita Só pode ser enfrentada Pelo povo Mobilizado Pelo povo unido Pelo povo articulado E nós Pessoas De boa vontade Temos que Chamar o povo Para se organizar Para se mobilizar Para se educar Politicamente Para redescobrir O sentido Coletivo Da unidade Do compromisso Com isto tudo Com o povo Com a justiça Com o sinal de alerta Como que é O jornalista Tiago Barbosa Damos atenção A isto Esse alerta Curtinho Que aliás Está No meu site Postei lá Com o link Tudo Direto Para irem direto Ao texto dele No X Para que vocês Leiam também Analisem O que está por detrás Agarrem Os fenômenos Nas mãos Que ele identifica Aqui Nos preocuparmos Nos indignarmos Nos angustiarmos Acenarmos Para a saída Para a precisão Para a precisão Do acender o alerta É uma questão profética Movida Pela consciência Revolucionária Oh, é um abraço Um, tipo de Desenque Um, tipo de Loa é , um, tipo de No, tipo de